Por isso eu criei a conferência Olho na Logística e esta conferência nós temos o apoio de importantes empresas e eu volto a destacar uma das importantes, vamos dizer assim, a mais importante, eu adoro estar na Milk Filmes, eu adoro os funcionários, as pessoas que trabalham lá porque são excelentes, são amigos, me ensinam, me corrigem, são, vamos dizer assim, são nota, tem até a nota 10, mas eu vou dizer assim, são nota 11, tá? E eles têm nos apoiado, têm nos ajudado em tudo que nós fazemos, nas entrevistas, nos depoimentos e eles têm também, como tiveram nas três primeiras conferências, eles foram gravar as conferências, enfim, você pode ver todos os vídeos no nosso canal no YouTube e também alguns pedaços dos vídeos lá no Facebook. Por isso, nós estamos empenhados, estamos persistindo em criar, em criar não, vamos dizer assim, em continuar a conferência aqui na região sul. Olha só, a região sul é um lugar, vamos dizer assim, um berço de grandes oportunidades na área de logística e supply chain. Nós temos excelentes portos, nós temos espaços para conferências, para eventos, nós temos excelentes profissionais, mas ao invés de nós sairmos daqui da região sul para ir para São Paulo, Rio de Janeiro, participar das conferências, por que não atrair os profissionais destas, desses sete principais estados importadores e exportadores para participarem dos eventos e das conferências que são realizadas aqui no sul. Nós temos eventos em Santa Catarina, temos eventos no Rio Grande do Sul e nós temos empenhados, como eu disse, em fazer a conferência aqui em Curitiba. Então, nós temos que, vamos dizer assim, né, quebrar essa resistência. Nós temos profissionais que estão aqui na região sul, nós temos que começar a participar e motivar esses profissionais que não vivem na região sul a vir para cá, a participar e a compartilhar informações.